entrando na parte anímica do Flamengo antes de falar de bola é um monte de associação de erros da diretoria primeiro, não faz sentido até hoje ninguém conseguir explicar porque o Dorval foi mandado embora se tivesse talvez uma uma cronologia uma linha de tempo talvez um pouquinho mais de diálogo da diretoria que explicasse o porquê talvez a gente não estivesse questionando mas até o momento não tem claro porque ele foi mandado embora, ninguém nunca falou eu concordo a diretoria é um motivo mas eu entendo que por qualquer caminho tortuoso que a diretoria tenha chegado àquela conclusão foi a conclusão adequada porque eu já falava aqui no final de agosto que o cidadão Dorival Júnior não reunia condições de ser técnico do Flamengo então Marcão eu também pensei no momento eu até pensei que a diretora do Flamengo naquele momento estava agindo de uma forma correta porque eu pensei assim eles estão pensando aqui performance entregou chegou no topo no teto lá não vai conseguir entregar mais vamos pensar em alguém que vai extrair algo a mais do elenco entregar mais né e aí depois por que e aí por isso que eu falo da parte anímica o Flamengo hoje ele não tem uma uma linha de raciocínio em relação ao que vai trazer de treinador nunca teve depois de oltar jota saiu a gente começou a dar um monte de tiro no escuro e um dos e a maioria dos tiros escuros que a gente deu foi de treinadores que utilizam o jogo posicional que já ficou claro que não é adequado para esse elenco esse elenco não se adequa ao jogo posicional tá mas aí aí a gente aceita passivamente que esse elenco não é capaz de fazer esse pronto não então aí vamos lá mas por exemplo eu concordo por exemplo no momento que o Vitor Pereira vem e aí para jogar fazer o jogo posicional se com esse elenco a gente sabia que não ia dar certo porque já tentaram e nunca deu o mínimo que do ele ter sido feito é então vamos trazer peças novas e começar a tirar essa turma que a gente sabe que não funciona e aí o que o Flamengo faz? não dar o mesmo elenco que já tentou várias vezes o jogo posicional e não deu certo para ele fazer então assim a gente vai numa percepção de erros que vai gerando esse momento que a gente está vivendo hoje e aí Tchau, tchau.